Travou tudo Ah não, travou não Vambora, vambora Esse aqui é o pai do menino Deixa eu ver qual que é os controles aqui Beleza Vambora Quase Opa Esse aqui é fácil Que é esse filho, não vai chegar em primeiro Não vai passar esse louco agora Ai ai Será que dá? Será que dá? Fica da mãe não Tá, agora foi Vamos aqui de novo, vamos aqui de novo Já é toda estratégia Vem cá, vai, pula Esse aqui desceu e foi, easy É, primeiro não chega Não é porque o cara lá chegou O mais importante é Ah tá Pelo menos nós foi Peraí, tem como segurar, não tem? Tem ó Vem cá, vem cá Ai, não Então se embora, se embora Olha Oxe, tem uma lata na minha frente Como, pô Caralho, tem até Ai, eu tô ligado qual que é isso Ué É só isso? É claro Aqui nós é Ui É, o segredo O segredo é de nós ir na paz Aqui desceu Será que nós chegamos em primeiro? Não Esse aqui, ó Aqui do lado, ó Vem, 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 vem Ai, em primeiro nós não chegou Vamos, segura, segura, segura Volta aqui Vem cá Segura, vamos, vamos segurar Segura o tomate, segura o tomate Vem cá, não Foda-se, eu vou passar Esse aqui, esse é o mapa Porque é novo, filho Eu não tinha jogado ainda Ah Não, não, não Sai O segredo, ó O segredo é tu ficar aqui parado Aqui, ó No meio, aqui, ó Ele nunca vai acertar, entendeu? A não ser que os caras fiquem impurando esse negócio E me deram Ai Ai, ó Mas o segredo vai ficar aqui no meio, ó De novo, de novo Vamos mesmo no mapinha ali Antes não só ele Primeiro Nós chegamos em primeiro, será? Não vai dar não Vai, 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 vai Primeiro 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 Cara, esse aqui é o mapa que tem que ficar memorizando as coisas E eu não sou E eu não sou Eu não sou Bom, bom de cabeça não, véi Bagunheiro Ainda que é só dois, então Aqui é a banana Aqui não sei o que que é Eu só vou seguir os caras Porque Minha mente hoje em dia já Tá foda, hein Vamos ver qual que vai cair Aqui é no que eu tô, é banana Aqui é banana Aqui é banana Aqui é no que eu tô Tá certo Esse eu memorizei Esse eu memorizei Na minha época eu não tinha essas pira aí não, fio Caralho Como que eu joga essa porra Ué Ele vai sozinho? Ui Easy Easy Mano, muito fácil, ó Aqui, ó Tá, tá de boa Tá de boa Eita, porra Nossa Vai, mas já Uhul É o último É o orão de final, né É, né É, orão de final Ou não Vai Ih, veio Ah, tá Ah, só Só que eu nunca Nunca me dei bem Nesse jogo aqui não, fio É mesmo, é Mano, eu quero derrubar Nada, vai ser Caiu Caiu O que? O que? O que? O que eu joguei aí? O primeiro, o primeiro mapa Sempre é esse aqui, velho Mas tá de boa, tá de boa O importante é o que? Que nós já ganhamos, então Tá de boa Ai, suar não Deixa ele passar aqui Sai do meio Sai do meio Sai do meio Nossa, quase que eu fui Um abraço Alguém dá um abraço Ninguém quer dar um abraço, não? Alguém? Não, foda-se Vai ser Não tem dessas não, fio Eu acho Eu nunca joguei esse daqui, não Mas vamos que vamos Spar no espaço Spar no espaço, velho Tem uns corolhidos ali Eu não sei se muda alguma Nossa, tem que fazer 15 pontos, velho Eu não sei se muda alguma coisa Por ser corolhido Tipo Nossa Nossa Essa eu não sabia Nossa, mas 15 pontos Era a jada, hein, fio Ah Quanto mais tu passa Ah, bota Nossa Tem essa 15 pontos Nossa Tá suave Acho que dá de passar ainda Ô, prata Ô, prata Vamos pegar o Ai, sai do meio Não, vamos pegar o prata não Pegamos Só mais quatro Aqui, ó Só vim aqui, ó Olha, ó 14, eu Mas tem Demônio Mano, esse mapa é muito chato, velho É divertido, mas é chato, velho Não vai dar Que? Aí, ó Passamos Pelo menos passamos Ainda bem que os caras eram igual eu Aê, Selmin Foi o que o Mano Brau falou Mostra pra esses cus como é que faz De copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a piranha e putz Pois a rapada Na batida Quer dar pra mim ser amiga da camina Não Tô falando das bravas Agora, ó Não, não, não chato Mas tem